Salve a todos vigilantes do Brasil, meu nome é Leandro Marcos, sou administrador das redes sociais Escolta Armada Brasil. Hoje vamos mostrar pra você, né, um sinistro que ocorreu aí com uma equipe de Escolta Armada do Rio de Janeiro no dia 2. Segundo informações aí, a quadrilha de autocarga acabou aí indo pra cima do caminhão, né, para roubar a carga. Os vigilantes acabou aí percebendo a ação e jogou a viatura no canteiro da rodovia. Espero que você, né, que está querendo entrar na Escolta Armada, você que quer fazer extensão, é bom que saiba, né, que é uma profissão de alto risco, tá joia? Compartilha aí com seus amigos em todas as suas redes sociais. Vou ficando por aqui, desejo a todos um ótimo final de semana. Forte abraço do seu amigo Leandro Marcos, da Escolta Armada Brasil. Deus abençoe e proteja a sua vida. Tamo junto. Para a pista do direito, né? É. Para a minha frente, vamos. A gente tem que ter uma movimentação melhor aqui. A gente tem que ter uma movimentação melhor aqui. A gente tem que ter uma movimentação melhor aqui. Para a gestão funcionar, né? E agora é o bicho, 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 bicho. Mané, fudeu, mané, avisa, avisa os caras, avisa os caras, mané Avisa, avisa aí, avisa, o bicho pegou os caras de bico aqui pra gente aqui, cara Caralho, mané, tô falando contigo Os caras de bico tô falando Caralho, mané O bicho pegou, mané, o bicho pegou, pegaram a gente aqui, só que a gente parou aqui o carro antes Eles passaram de fuzil aqui pela gente aqui, jogaram pra frente e a gente conseguiu sair Pegaram o carro lá na frente, mano Não tem como a gente não, parceiro A gente tá aqui, onde é?